Fala povo, esse vídeo é sobre um plugin que eu estou tentando desenvolver em cima da Godot especializado na criação de gramas o projeto está sendo feito em vários arquivos separados ele ainda está encaminhando um pouquinho, ainda tem alguns problemas do acerto da colisão certinha da face onde deve ser renderizado o mato com o terreno e também na distribuição a distribuição que é essa etapa está sendo feita nesse segundo projeto como que funciona a distribuição com esse plugin? eu trabalho em cima de uma textura essa é a textura pode ter 64x64, 128x128 até algumas resoluções altas e vou explicar porque essas resoluções banais aqui são altas para esse plugin vamos mostrar o funcionamento dele primeiro com o mapa de 256x356 esse plugin ele vai pintar na nossa textura cada canal de cor da textura é uma camada de ar de planta diferente posso sobrepô-las obviamente o alfa não vai aparecer aqui mas ele está sendo desenhado dentro do alfa Eu vou, ao invés de aparecer as cores dos canais, no final do plugin vocês estarão vendo a grama crescendo aqui conforme vocês pintam. Vou diminuir a resolução do mapa. Vocês veem que um tamanho muito grande desse mapa, às vezes não é nem tão relevante dependendo do terreno. Caso vocês queiram um mapa ultra-gigante, nós temos as resoluções mais robustas aqui mesmo. Obviamente, quanto maior o mapa, mais pesado vai ficar. Lembrando que a Godot não tem ferramentas de desenho para texturas, o que dificulta um pouco esse plugin de funcionar adequadamente. No Blender, uma textura dessas já estaria rodando lisinho. Por enquanto, ele faz isso. Ele trabalha em cima dessa textura. Aqui tem um exemplo que foi usado naquele primeiro modelo que eu mostrei a vocês. É esse arquivo aqui. Onde todos os canais são usados como base para o desenho da planta. E ainda estou para sanar minhas dúvidas. Se é melhor eu fazer com um mapa de bits, uma imagem, ou se eu deixo isso depois como exportação final, como um arquivo de data binário. Isso ainda estou a decidir, mas por enquanto, esse plugin deve funcionar usando textura. Pelo menos nesse primeiro teste eu farei ele dessa forma. Vou mexer nos canais aqui de forma... Aumentar o tamanho daquela grama lá que vocês viram. Esse azul... E aqui é o cogumelo nosso. Obviamente o plugin vai fazer todo esse trabalho que eu estou fazendo no Gimp, né? Pronto. Ele aumentou um pouquinho o tamanho da grama. Pronto. 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 É isso. Espero algum feedback para ver o que os usuários acham que seria o melhor caminho. Continuar com a textura ou de repente investir em um arquivo binário específico para esse plugin. Até a próxima feature.